No tag de volta, gurizada! Vamos então, começando agora com o nosso react de Grêmio Santos. Lembrando que já tá 1x0, já tá em 15 minutos de jogo, eu acho, mais ou menos, 15 ou 16. E eu me atrasei, cara, me atrasei pra trazer aí a... pra começar a live, eu tava aqui vendo o jogo e mexendo aqui nas configurações, não tava tudo configurado ainda, mas tá tudo certo. Então, já deixa o teu likezão aqui no YouTube, lembrando que vai ter os melhores momentos lá no canal principal no youtube.com.br notegfute e o pessoal que deve estar assistindo ao vivo é lá na buia.live.br noteg. Então, vamos que vamos, 1x0, gol do Diego Souza, de voleio, um golaço, foi nos 3 minutos de jogo e vamos que vamos, gurizada, vamos ver se o Grêmio não mete uma goleada aí no Santos. E tu, pai, acho que vai ser quanto jogo? E palpite? 3x1 3x1, tá bastante gente falando 3x1. Ai, ai, barbaridade, sim, sim, me atrapalharam. Jogadaça, jogadaça, vamos lá. Vai, 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 voa, 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 voa. Ó, boa ferreirinha. Vai. Ai, tem que ser botado mais pra frente a bola. Ah, cara, porque não bate. Tem medo de chutar, cara. Os caras tem medo de chutar na bola, toca pra trás. Mas vai perder, cara, né? Fogou toda a jogada. Pai. Pai. Que demora, Matheus? Porra. Até perder. Barbaridade, mas é sempre isso esse cara, Tchê. Que demora pra tocar uma bola. Passava no botocal pra chutar, o cara não se decidiu. Só que faltava, só que faltava. É foda. Impedido? Só impedido, ó. É foda, né, cara? É foda tomando gol por causa da imbecilidade do Matheus Henrique, cara. Lá na frente, pegou a bola, não sabia o que fazer com a bola, não sabia se tocava, não sabia se chutava. Esperou os caras atirarem a bala dele. No contra-ataque, o Guilherme tomou o gol, cara. Olha. É impressionante, cara. É impressionante. É impressionante, cara. É impressionante, velho. Marcos Guilherme, esse cara não é o do Inter, esse cara, hein? Não sei se tá emprestado. Esse cara é o do Inter, não é? Porra, é foda, cara. Bah, pegou a... Ah, falta! Matheus Henrique levou uma bronca do Thiago Nunes, levou uma bronca do Thiago Nunes e ainda respondeu, cara. Respondeu com palavrões o Thiago Nunes, mas manda esse cara embora. Manda esse Matheus Henrique embora, cara. Não tá jogando merda nenhuma e ainda quer pagar essa daí pro treinador? Ah, o cara escapou, escapou coisa ali. Porra, velho. Seja bem-vindo aí, Darkzim, lá na buia. Tamo junto, Darkzim. Brigadão, mano. Valeu por seguir na buia. Tamo junto. Bah, que tirada do câmera, né? Botou o pé na frente. Vai! Vai lá, o Diego. Foi! Puta merda! Caramba! Descansou. Olha o Thiago Santos! Agora a gente tem volante, hein? Thiago Santos e o Bobson. Agora temos dois volantão. Só tem que tirar o Matheus Henrique. Botar um meia, um meia de verdade no lugar do Matheus Henrique. Pega! Foi nada! Bah, gostei desse juiz. Gostei. Pum! Gostei desse juiz. Gostei. Ele deixa correr mais o jogo, né? Sim, sim. Não é... Pra ele não é assim, né? Caiu é falta. Sim. Pra ele tem que ter que ser... Tem que ser na agressão mesmo. Snow, seja muito bem-vindo, meu mano. Obrigado por seguir aí na buia. Valeu. Olha aí! Boa! Vai, 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 vai. Vamos! Pedido? Ah, não! Não acredito, cara! Eu não acredito, não. Não estava, ele veio de trás. Ou foi o Diego Souza? Ou foi o Diego Souza? Foi lá, ó. Não, o Matheus não estava impedido. Nem um pouco. Valeu, tipo, bom. Foi o Diego Souza. Diego Souza. Foi no Diego Souza, eu acho. É, não, não, Matheus. Não estava. Vai, vai, vai. Vai, lance difícil isso aí. Sem VAR é difícil mesmo, né? Bah, esse lance aí, se não tivesse VAR... Gol! Êêêê! Vamos, Grêmio! Ah, desgrama! Ah, esse foi difícil, mano. Bah, que lance difícil aí. Já vai terminar o primeiro tempo, então, Grisada. Foi quatro minutos de acréscimo, tá? Pra quem chegou agora. Então já está no último minuto. Vai no bolinho. Não, não, não. Vamos ver se não rola mais um gol aí. Vai terminar o primeiro tempo. Vai, aperta, aperta, aperta! Cara, eu não gosto do Léo Pereira também, cara. Mas entre o Léo Pereira e o Guia Azevedo, ainda prefiro o Léo Pereira. O Léo Pereira é mais forte, ele é mais ofensivo. Eu prefiro o Léo Pereira, cara. Terminado o primeiro tempo, Grisada. Terminado o primeiro tempo. Vamos que vamos ler os comentários de vocês. É, mano. 2x1 pro Grêmio. Fim de papo. Grêmio tá jogando bem, cara. Como eu falei. O Grêmio ia ter mudança, cara. O Grêmio ia ter mudança pra esse jogo de hoje. E já estamos vendo essa mudança. Vamos lá que começou o jogo. Começou o jogo. Deixa eu tirar o chat da tela. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Vamos! Ai, Ferreira. Não, 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 não. Como é que errou, velho? Dá! Menos 100 mil do salário do Ferreira. Menos 100 mil do salário do Ferreira. Vai, irmão. Vai, Ferreira. Como é que me erra esse gol, Ferreira? Como é que me erra esse gol, Ferreira? Como é que me erra esse gol, Ferreirinha? Teve desvio? Mas foi... Mano. Ah, velho. Não era pra errar aquele gol, velho. Na moral, cara. Na moral, não era pra errar aquele gol, cara. Vai, irmão. Já diminuiu mais um pouco o salário do Ferreira aí, hein. Como é que me erra aquele gol, irmão? Não, não faz sentido, cara. Mano, é o que eu tava falando com o pai ali antes. O Ferreirinha, velho. Depois começou esse lance de renovar o contrato. Eu não sei se deixou isso... Tá mexendo com o psicológico dele. Tá nervoso. Mas ele não tá mais tão ousado. Ele tá errando uns lances, tá ligado? Vai ter que começar. Olha aí. Pra que isso, mano? Chutou a bola lá. PQP, mano. Ai, 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 Ferreira. Não faz isso, mano. Não faz isso, Ferreirinha. Jorge Vanderlei. Seja muito bem-vindo, irmão. Pô, sacanagem, hein. Mentira aí, mano. Se for dar mentira aí, não dá, mano. Pá, acertou. Meu Deus do céu. Caramba, velho. Que golaço do Marinho, meu bruxo. Que isso, mano. Não tinha nem o que fazer, velho. Tinha nem o que fazer. Isso aí é mérito. Isso aí é mérito. Tá ligado? Nossa, a curva. Não, deu curva ou desviou? Desviou. Não, foi curva, pai. Não desviou. Desviou, desviou. Bacete. Não pegou, não. Fez curva. Não pegou ninguém, pai. Fez curva a bola. Não. Não. Ah, não rasgou, rasgou por ele. Nem ele esperou. Nossa Senhora. Que isso, Ferreira. Caramba, vai. Cabeçada, mano. Que peixinho forte. Agora o jogo vai pegar fogo, cara. Agora o jogo vai pegar fogo. Será que o Douglas Costa vai fazer gol? Cara, tem um minuto e meio pra ele fazer gol. Tem que ser agora, tá ligado? Tem que ser agora. Um minuto e meio pra fazer o gol. Ah, mas um empate, cara. O Grêmio tá muito mal, velho. O Grêmio tá muito mal, velho. Boa! Caneman é muito monstro, cara. Caneman é muito monstro. Vamos. Boa! Ali, Douglas Costa, porra! Caralho, mano! Douglas Costa, velho! Tava livre, mano! Ah, Bob, sim! Porra, cara! Douglas Costa tava livre, cara! Tava livre, mano! Pula, velho! Ah, agora ganhou, empatou o jogo, velho! Toma, meia lua! Toma, meia lua! Vamos, 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 vamos! Valeu, cruzada! Muito obrigado pela live. Muito obrigado aí a todo mundo que tá assistindo. Deixa o like, se inscreve no canal. Quem tá vendo aí no YouTube. Em breve mais reacts. Valeu, tamo junto. Abraço, até mais tarde. Em breve mais lives. Nabuia.live. Barra no tag. Então, segue aí, mano. Segue aí que tá nos comentários. Música